olá meninas olá meninas olá que chegou no brasil titio lima jatá está lendo vamos ver essa bosta como vai funcionar é nóis depois de ter vídeos pokémon go olá aí galerinha pokémon go nossa musiquinha o celular vai ajudar o bagaço e eu aceito o professor willow hola 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 é isso mesmo Sim. Olha, Bombas Tower! Feliz sem você! Sim. Olá, Charmander! Charmander! Sim, Charmander! 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 Como das Astellations? Capitulou o seu primeiro! Nike NAME! Lima CTBR! Não pode ter espaço, então? Agora eu fiquei! Lima CTBR! Confia, mas sim! Desce depois! Desce aí, grisadinha! Começou! Começou a brincadeira! É nóis! Tchau, tchau! Até o próximo vídeo e fui! Tchau!